Meu bem, sei que muito ainda penso em você Não é como se eu pudesse esquecer Eu tenho esse vício imundo de desaparecer Mas sempre acabo voltando para você Já nem tem muito tempo correr em outra direção Esperando algum dia te tirar do meu coração Mas o seu sorriso tão bobo me quebra e ri sem compaixão Meu peito já é tão vazio, não creio mais em redenção Tô me corroendo com o tempo, me preocupando com ninguém Pois sei que sempre te amarei, mesmo com outro alguém Cê é tipo uma maldição, te amo tanto e cê me faz tão bem Mas não se preocupe, pois eu sou a minha própria refém Hoje parti para outra, pensei que já esqueceu Que tudo um dia sentiu, em seu coração morreu É tão errado esperar e você nunca prometeu Só eu prometi me esquecer e vejo o que aconteceu Me tire daqui, só quero fugir Minha mente é uma prisão, estou presa nessa paixão Se o seu Deus existe então, imploro por todo fim Me tire daqui, só quero fugir Minha mente é uma prisão, estou presa nessa paixão Se o seu Deus existe então, imploro por todo fim Eu nunca penso sobre mim, apenas sobre quem amei Isso sempre me impediu de almejar o meu fim Só eu sei, você me faz sentir melhor Mesmo sabendo, que não é isso que as vezes dizem lá dentro Entrei na sala escura e fria, de outra pintura Com o homem sentado pra escutar sobre minha loucura Pena que só eu sei a cura, mas ela nunca vai voltar Sei que já estraguei tudo, eu queria fugir de lá Senti minha ansiedade fazer minha veia pulsar Senti minha ansiedade fazer minha cabeça girar E quando sobre você, ele foi me perguntar Eu não me aguentei e comecei a chorar Me tire daqui, só quero fugir Minha mente é uma prisão, estou presa nessa paixão Se o seu Deus existe então, imploro por todo fim Me tire daqui, só quero fugir Minha mente é uma prisão, estou presa nessa paixão Se o seu Deus existe então, imploro pelo meu fim Minha mente é uma câmera do meu fim Minha mente é uma razão entre os seus dias Minha mente é uma lapsa Minha mente é uma fordata Minha mente é um dia Minha mente é uma